Rodando pelo salão Bevei um flash e comei no chão Durinho aí, durinho aí Rodando pelo salão Bevei um flash e comei no chão Quem é esse tal de boca vermelha Que quando ele passa as mulheres baleiam E quer beijar na boca, quer beijar na boca Quem é esse tal de boca vermelha Que quando ele passa as mulheres baleiam E quer beijar na boca, quer beijar na boca Rodando pelo salão Bevei um flash e comei no chão Trenzinho aí, trenzinho aí Rodando pelo salão Bevei um flash e comei no chão Trenzinho aí, trenzinho aí Rodando pelo salão Bevei um flash e comei no chão Quem é esse tal de boca vermelha Que quando ele passa os neném baleia E quer beijar na boca, quer beijar na boca Quem é esse tal de boca vermelha Que quando ele passa os neném baleia E quer beijar na boca, quer beijar na boca Vem, hastinho, vem Vem, hastinho, vem Vem dar um beijo No meu neném Vem, hastinho, vem Vem dar um beijo No meu neném É o negão da Galileia Quem me disse não me tapeia Se você não me der as moça Nem quero saber de véia É o negão da Galileia Quem me disse não me tapeia Se você não me der as moça Nem quero saber de véia Se você não me der as moça Nem quero saber de véia Inclusive